Meu, pra mim, homem com menos de 80 é só amigo Mas você ficou com o moleque lá, tinha 1,60 É diferente, é beijo de amizade O que é, véi? Gente, para de espalhar que eu fiquei com o Fernando Você ficou com o Fernando? Shhh, para de ficar espalhando Quando vocês me olham, dá pra perceber É que a gente tá jogando e você não sai da frente da TV Gente, sabia que eu já era em GTA 6? Nossa, que que é isso? Daqui a pouco eu chamo um médico, eu tô ficando doidinha Ô, Laura, isso aí é só energético É que sobe rápido e eu sou muito baixinha